É a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que começa sábado quente para o futebol do Rio Grande do Sul. Às 4 horas jogam Internacional e América Mineiro, aqui no Beira-Rio, no Internacional do Flamengo do Rio Grande do Sul. Às 6h30 tem Fluminense e Grêmio lá. Os russos jogam hoje. Lembrando que a classificação tem 3 líderes por pontos. Pelos critérios ficam Corinthians, Grêmio e Internacional, todos com 13 pontos. Se o Internacional ganhar a partida dele das 4 horas e ele entrar como favorito, vai para 16, obriga o Grêmio a ganhar do Fluminense, lá que foi um jogo muito mais difícil, para ir aos mesmos 16 e amanhã, no domingo, nós teremos o clássico Palmeiras contra Corinthians. Se eu tivesse que preencher um cartãozinho da loteria esportiva, eu cravaria Internacional aqui, com apenas uma chance, realmente, cravaria Internacional aqui, cravaria empate no jogo do Grêmio e cravaria empate no jogo de domínio do Corinthians contra o Palmeiras. E se eu tivesse uma opção de duplão, eu cravaria uma zebra. A grande zebra da rodada, que seria uma vitória do modestíssimo América aqui no Beira-Rio. Um bom sábado a todos e um bom final de semana. Obrigado.